A paz do Senhor para todos, estamos na nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje com a lição de número 12, que traz como tema A Bendita Esperança, a Marca do Cristão. Estamos na nossa leitura diária da sexta-feira, com dois textos bíblicos para nossa meditação. Vamos à Palavra de Deus ler Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 29, e Hebreus, capítulo 6, versículos 18 e 19. Vamos à Bíblia Sagrada, Atos 27 e 29 nos diz E temendo-lhe dar em alguns rochedos, lançaram da popa quatro âncoras, desejando que viesse o dia. Hebreus, capítulo 6, versículo 18 e versículo 19 nos diz Para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, Tenhamos a firme consolação, nós o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Queridos irmãos, estamos hoje, aqui nesse texto, falando sobre a esperança do crente, A esperança cristã, como a âncora da alma. E quando nós vamos folhando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar algo falando dessa âncora. Por exemplo, no texto que nós lemos, como leitura diária, também no livro de Hebreus, vai falar também desta âncora, no livro de Atos dos Apóstolos. E nós estamos aqui sabendo que a âncora é uma pesada peça de ferro, presa a uma corrente grossa, que é lançada no fundo do mar, para que o navio fique parado. Essa âncora vai fazer que o navio se mantenha ali parado. E o escritor, quando ele escreve aqui aos hebreus, ele vai falar sobre essa âncora da alma, que é segura e é firme. E ela representa tudo na vida do cristão, porque sustenta, estabiliza a alma do crente em tempos de incerteza. Então convidamos você e convidamos a sua família para estar conosco todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, na nossa Escola Bíblica Dominical, aqui na Assembleia de Deus, em Bahia, na Paraíba, na Rua Engelho de Carvalho 410. Você é o nosso convidado especial. Vem para a EBD! Vem para a EBD!